O Alexandre Corrêa, o ex da Ana Riquemann, não tá nada bom com o senhor do Guedes não, é bom ele passar por longe, se ele avistar o Alexandre Corrêa, ele cortar a volta, passar por longe, se camuflar, jogar o capuzco na cabeça, sei lá, o casaco na cabeça e se camuflar e fugir do Alexandre Corrêa, porque se o Alexandre Corrêa bispar ele de longe, meu amigo, vai ser um verdadeiro popó e bambam, rapaz, que trabalho da poxa, se liga nisso daqui, ó Fala galera, tudo bem? Meu recado de hoje, vai pro senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que tá me processando, Eduardo Guedes, eu não tenho medo nem de você e nem do seu processo, pra mim você é um talarico, safado, sem vergonha, que dá em cima de mulher casada, isso, alicia mulher casada, não é verdade? É verdade, seu sem vergonha safado, não o suficiente põe meu filho pra falar no seu celular, não é pra se sentir o todo poderoso, não o suficiente tentou amar minha prisão com a Ana Riquemann, né Eduardo Guedes, pra mim você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete, eu não tenho medo de você, rapaz, tá? Você ainda vai amargar um processo por fraude processual, tá? Você cometeu alienação parental junto com a Ana Riquemann, certo Eduardo Guedes? Pega esse recado pra você Parece que ele mudou um pouco o discurso, não sei se vocês se lembram mais um tempo atrás aí, de início, logo, né, que começou a rolar os boatos aí de que a Ana Riquemann tava tendo um lance aí com o Edu Guedes e tal Parece que ele mudou um pouco o discurso, né? Vocês lembram que ele até parabenizou e tal, que o Edu Guedes era um menino muito legal e tal, parabéns, é um sucesso, o casal vai dar tudo certo, não sei o quê Eu não sei se vocês se lembram, mas parece que agora, com o decorrer da situação, com o passar do tempo, né, que o negócio vai esquentando, o relacionamento vai esquentando Coisa mais vai aparecendo e parece que não tá muito bom não, parece que ele mudou o discurso Então, vamos lá Obrigado.